...da CBJ, quando vocês quiserem. É junto, né? É junto. Bom, nós estamos muito felizes de estar aqui na concentração da Seleção Unímpica Brasileira e daqui a uma semana vai estar iniciando as competições dos Jogos Olímpicos de 2016. O Olimpíada é uma competição especial para todo atleta. Todos os atletas que estão disputando, a maioria já é experimentado, já disputou na Olimpíada. E eu tenho certeza que o Brasil vai ter a melhor apresentação de todos os tempos em Jogos Olímpicos. Os atletas, na verdade, nesse momento final é só uma lapidação, porque quem treinou, treinou. Quem não treinou, não consegue mudar em uma semana que foi feita nos últimos quatro anos. E a expectativa é que eles consigam se superar. A competição tem uma grande agressão psicológica e o atleta supera o que está bem. Essa parte psicológica vai conseguir ter o melhor resultado. Eu queria parabenizar a Confederação Brasileira de Jogos, toda a sua diretoria, os técnicos, as pessoas que contribuíram para esse espaço maravilhoso aqui em concentração de um ano nesse último tempo. E deram todas as condições para os nossos atletas pensarem únicamente em se preparar, competir e trazer o melhor resultado. Graças a Deus, parabéns e sucesso aos nossos atletas. Para mim também é uma honra o convite de meu nome ser lembrado por estar aqui. Eu fiquei muito surpresa e feliz pelo convite, pela postura, não só material, mas pessoal todo. E eu pude perceber que todos os atletas, masculino e feminino, estão em excelentes condições e tenho certeza que eles vão representar muitíssimo bem o nosso país. É uma olimpíada especial, uma olimpíada no Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que essa seleção masculina e feminina vai trazer o maior número de medalhas para a história do Jogos Brasil. Um abraço a todos e venham todos assistindo, por favor. Obrigado.